Vamos que vamos rapaziada, a Mazizi tá na área, moleque! Olha os caras só no funkão ali, cachorro! Vamos que vamos rapaziada, não esquece do like e se inscreve aí, tamo junto, mano! Cadê você, Andrade? Cadê você, Miranha? Tamo aqui atrás, tamo aqui atrás. A gente tá chegando aí, já relaxa. Vocês são de Hocam? Tá bom, quero ver que dá foda, hein? Ah, eu quero ver vocês pegar, fi! Quero ver vocês pegar! Mazizi! Quero ver se consegue! Nunca na história da vida, a Mazizi foi pego, cara! Nunca, nunca, nunca! Ah, rapaz! Cadê? Vocês estão onde? Aqui não é aquele dia, não! Aí, rapaziada, será que esse cara pega? Mazizi? Vamos ver se esse cara pega! Mazizi tá na área, cachorro! Olha os caras, olha os caras! Mazizi tá na área, cachorro! Uhul! Vem seus braços! Pode vir, pode vir! Ih, tá fácil, hein? Tá fácil, hein? Tá fácil, hein? Tá fácil, hein? Tá fácil demais, macio demais! É louco! E aí? Cadê os caras? Peraí que eu vou dar pra ser forte! Ah! Ô, louco! O que é o seu miranha tá tomando pau, hein? Não, dá pra ser forte, que agora a renderização parou aqui! Rapaziada, deixa o like aí, deixa o like, mas dizi monstro, já deu a primeira fuga, já, hein? Aí, caralho! Agora os caras... Agora vai dar gosto! Bora, rapaziada! Vem, bração! Vem, bração! O outro bração já era, esquece! Tá dando as provas aqui, gente, parceiro! Ai, 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 ai! Ah! Ah! Cadê você, André? Sai, caralho! Quis, quis, quis! Ai! Quase! E aí? Ah! Vem mudando! Ah, achei que você ia passar direto, caralho! Ih, bateu! É, normal, né? Vem, parceirão Aqui dá pra dar um pelé da hora Ah, pega Quase, mas não foi, fio Vem na bota Só deixa a cidade em pé aí, beleza? Porque os cidadãos precisam Vai, fora Aqui, tem que ter poste na cidade, entendeu? Pra ajudar no trânsito e tal, essas coisas assim, entendeu? Ah, é? Ih, olha, os caras estão pilotinhos agora, hein? Tiraram as rodinhas? Aê Eu só não sei pra onde foi, mas eu vou, cara Ah, vai Bora, vai Vai, vai achar 2x1 Vai tentar de novo, mano Bora Meu Deus do céu Nossa, olha Falou, bichão mesmo, o Miran já sumiu já Sumiu o que? Atrás do Andrade Já era Passa mal não, Andrade Passa mal não, Andrade Passa mal não, Andrade Caralho Caralho Esse cara agora tá, ó Sinistro Bagulho é beco, mano Bagulho é beco Andrade 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 Direita, direita Olha lá, os bração lá atrás Bora, bora, bora Vou chamar no grau aqui pra rapaziada Eita, porra Falou Não pegou, caralho Foi das fugas Aqui, ó Toma 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 Agora eu perdi ele Toma Cadê, cadê, cadê Eu perdi ele Perdi ele E o Miranha O Miranha foi atrás Toma O Miranha é um perdido, porra Hahahaha Tá perdido Onde é que eu estou Vai constar a lagoinha Ó, ele veio, ele entrou nessa rua aqui Que rua é, Prato? Eu não sei nem onde ele tá Ele veio pra estar Um desse lugar aqui Pegou algum beco Ah, o Miranha é muito fácil, mano Na moral, ó O Miranha Porra, o Miranha Porra, o Miranha Porra, o Miranha Ah? Ah? Onde é que ele tá, o Miranha? Onde é que ele tá, o Miranha? Ó, o chute Ah, ele tá Quebrou a moto Miranha, ele tá lá Ah, ela já era Calma Relaxa Quebrou a moto Quebrou a moto Já, Andrade Quando ele me vê A moto dele já quebra Cadê tu? Cadê tu, Miranha? Tô na caça da fama Procurando ele de novo Que a moto quebrou Quebrou a moto Quebrou a moto Quebrou a moto Quebrou a moto Olha os homens, moleque Olha os homens Direção caixa Eita, atropelei Um PM ali ainda Quem é? Quem é? Quem é? Ah, todo mundo veio, o Miranha Tá andando de recamota aí, parece Pra onde? Pra onde? Achei Ô, parede Cadê vocês, ô Fossei do lado do Andrade Do lado do Andrade Do lado do Andrade Ele não me viu Eu não vi, pô O segundo O segundo É o Miranha Ele não falou QTH? É eu? Força do CJ Tu não atualiza o QTH, pô? Força do CJ Bem aqui Não é possível, mano Quebrou de novo Quebrou de novo Braçã Não, eu vou te achar de novo, parceiro Na moral é que eu vou mandar só o Miranha E aí E aí Na moral O cara deu o que ele consegue Mano, o segundo só fala de mim de quebrar a moto É, não Fica vendo Eu vou pegar ele Eu acho que tá bom já, né Eu acho que tá bom, né Eu acho que tá bom, né Acho que tá bom, né Pra não ficar feio pra vocês, né Ô, Miranha Eu já consegui pegar ele Eu quero ver se tu consegue pegar ele É Eu acho que tá bom, né É